Olá, você! Sim, você mesmo! Olá, como está? Esperamos que estejas muito bem, né? Hoje nós iremos falar dos eventos infelizes que têm ocorrido na província de Cabo Delgado e esse fato foi o que mais nos chamou a atenção. Então decidimos pesquisar e acabamos descobrindo que a ocorrência desse tipo de eventos na província de Cabo Delgado data desde a era do colonialismo. Fique connosco e acompanhe a história toda. Mas antes disso, poderias nos fazer um enorme favor. Pode se inscrever ao nosso canal para nos ajudar a crescer. Já está? Muito obrigado. Agora vamos ao que realmente interessa. O primeiro mar ter ocorrido na província de Cabo Delgado com uma importância histórica para Moçambique é o Massacre de Moeda que data de 16 de junho de 1960 tendo ocorrido no então posto administrativo de SAI, atual província de Cabo Delgado, no distrito de Moeda. Há quem diga que este incidente teve muita influência sobre o movimento nacionalista que culminou com a criação da Frelim. Bem, eu não sei, só sei dizer que foi um evento muito, mas muito triste para a história dos moçambicanos. Quatro anos depois, isso em 1964, Cabo Delgado voltava a ser destaque naquele que é o marco mais importante na história dos moçambicanos, o início da luta de libertação nacional que culminou com um cessar-fogo a 7 de setembro de 1974. Esse dia ficou conhecido como o dia da vitória, porém, só a 25 de junho de 1975 é que o país tornou-se oficialmente independente. Bem, talvez você não saiba, mas Cabo Delgado é uma das províncias mais ricas em recursos naturais de Moçambique, com destaque para grafite e mármore. Se tu não sabias do grafite e do mármore, com certeza sabes do gás da bacia de refuma. Ora bem, em 2011 foi anunciada a descoberta de cerca de 425 mil milhões de metros cúbicos de gás natural a 40 quilômetros da costa de Cabo Delgado. Com este fato, mais uma vez Cabo Delgado vira destaque na história dos moçambicanos e até do mundo. Essa descoberta é tida como a grande esperança da economia nacional. Desconhecidos atacam a vila de Moçimba da Praia na província de Cabo Delgado. No dia 6 de outubro de 2017, esta era a manchete da maioria dos jornais nacionais, pois a 5 de outubro de 2017, um grupo de desconhecidos atacou um conjunto de instituições do Estado na vila de Moçimba da Praia na província de Cabo Delgado. O que era para ser apenas um ataque, hoje é tido como uma das maiores ameaças da paz e de desenvolvimento em Moçambique. Os ataques iniciaram na vila de Moçimba da Praia, tendo-se alastrado para Palma, Makumia, Kisanga, Ilha do Ibo, Meluco e Nangade. Bem, atualmente esse grupo de desconhecidos é chamado de insurgentes de Cabo Delgado e até então são desconhecidos os motivos por detrás dos ataques. Preocupado-se com os constantes ataques, com os olhos virados para o ciclone Idai e o ciclone Joaninha, hoje a previsão indicava a sua ocorrência na região sul do país, concretamente na província de Maputo, é isto que nos chega uma surpresa desagradável. A província de Cabo Delgado se tornava mais uma vez destaque na história nacional. Não bastava os ataques dos insurgentes, a província de Cabo Delgado sofre mais uma vez e desta vez era a vez do ciclone Kenneth fazer o estrago. Este ciclone causou várias perdas humanas e agravou a crise humanitária na província de Cabo Delgado. Quando tudo parecia estar bem para todos nós, com a ação das FADM sobre os insurgentes, eis que nos chega a Covid-19 e infelizmente a província de Cabo Delgado volta a ser o centro das atenções dos moçambicanos. Desta vez se torna a província com maior incidência de casos de Covid-19 no país, chegando a ser considerada a primeira província com a possibilidade de ocorrência de transmissão comunitária da Covid-19. Bem, nós não sabemos se você notou que o povo de Cabo Delgado sempre dá a volta por cima. Sabe por quê? Porque são moçambicanos. Ora vejamos, o massacre da moeda infelizou os moçambicanos e a consequência foi a intensificação do nacionalismo que culminou com a formação da Frilhimo e a consequente conquista da independência. Os ataques dos insurgentes, ciclone Kenneth, fizeram nascer diversos movimentos de solidariedade, com destaque para o movimento Cabo Delgado também em Moçambique, que comoveu não só os moçambicanos, mas também chegou aos quatro cantos do mundo. Esse vídeo é fruto deste movimento. Foi a forma que nós achamos que poderíamos usar para contribuir com o movimento. É disto que nós estamos a falar. Ser solidário não significa doar algum valor ou algo. É muito mais que isso. E a forma que nós achamos que melhor poderíamos contribuir foi investigar e criar este vídeo para que você possa perceber que Cabo Delgado é uma província linda. E apesar de estar a sofrer hoje, um dia o povo de Cabo Delgado irá sorrir, pois somos moçambicanos e a malta sempre dá a volta por cima. Por isso, dizemos em alto e em bom som, Cabo Delgado também é Moçambique. Bem, este foi o vídeo sobre a história que Cabo Delgado conta de Moçambique. Gostou? Compartilhe com os seus amigos, põe um like e se inscreva no nosso canal, pois nós dependemos de ti para crescer. Por favor, se você chegou até aqui é porque aprendeu alguma coisa e a melhor forma de nos ajudar é se inscrevendo no nosso canal. Já se inscreveu? Muito obrigado! Já viu o vídeo sobre a história das cervejas de Moçambique, a Dogem, a Laurentina, a Manica, a Impala? É só clicar aqui em cima no canto direito da sua telinha para ver o vídeo. Muito obrigado! Até a próxima! Tchau!